Nós chegamos na delegacia e recebemos a informação que era aquele vídeo bem debochado que circulou nas redes sociais. Para nossa surpresa, poucas horas depois, o cidadão compareceu na delegacia demandando a devolução de alguns objetos que haviam sido regularmente apreendidos quando da deflagração da operação. E nesse momento a gente percebeu, nossa, será que essa pessoa que já é tão debochada não viria armada aqui para a delegacia? E eu solicitei para um dos meus policiais proceder à revista daquele cidadão. E, dito e feito, ele estava lá armado, numa tentativa intimidatória mesmo, a nossa equipe, ou, quiçá, uma nova tentativa de deboche, talvez, de sair dali dizendo, olha, entrei armado. Então, assim, o recado que a gente dá é a polícia civil não deixa passar esse tipo de situação, ok? A gente trabalha com respeito e a gente exige respeito. Todas as providências legais serão devidamente apuradas em relação a esse caso, que, assim, se não foi inusitado, foi bizarro. Ninguém nunca tinha visto isso acontecer. Doutora, ele foi chamado na delegacia para pegar novamente esses objetos que foram apreendidos ou não? Ele foi tentar forçar a barra ali e aí já emendo uma outra pergunta com relação à arma. Qual a situação dessa arma? Estava irregular? Marcelo, ele foi de livre e espontânea vontade, chegou lá alterado, demandando a restituição dos objetos. Esse cidadão que havia sido solto à meia-noite daquele dia, ou seja, em menos de 12 horas de liberdade, ele foi capaz de publicar aquele vídeo e chegar na delegacia nessas condições. A arma era registrada em nome dele, mas ele não possuía autorização para se deslocar pela cidade, portando aquele armamento de maneira ostensiva, armamento carregado e municiado. Ou seja, quem garante que aquela pessoa não estava ali na delegacia para cometer um atentado contra algum dos agentes de segurança pública? E quem garante o que essa pessoa não pode fazer andando por aí pela cidade nessas situações? Doutora, qual era o envolvimento dele mesmo nesse esquema? Porque foi um esquema assim, milionário, né? A investigação apurou que eles tentaram ali extorquir até um milhão de reais, não sei se conseguiram de fato fazer isso. A participação desses dois homens nesse esquema era qual? O envolvimento dele foi bem relevante. Um dos mais relevantes dos 14 investigados que foram presos semana passada. Funcionário da CODEGO. Ex-funcionário da CODEGO. Entre 2016 e 2018, né? Eu acho até importante a gente relembrar aqui para o pessoal que está chegando acompanhando esse caso agora, que não teve a oportunidade de ver, o que acontecia? Eram funcionários ali da época que para liberar algum empreendimento, alguma coisa, eles cobravam, extorquiam dos empresários, não é isso? Exatamente. E agora nessa fase pós-operação, com as novas informações que vão surgindo, da análise desses objetos apreendidos, a coisa assim está até aumentando, sabe? Essas pessoas que já foram funcionárias, hoje, ainda não sendo funcionárias, ainda tentam de alguma forma se beneficiar ilicitamente. E tem mais. Esse cidadão não apenas foi armado para a delegacia, como ele portava uma carteira do gabinete militar com o símbolo oficial, o brasão do Estado de Goiás, que também é um crime contra a fé pública. Você não pode, por exemplo, portar um distintivo, alguma coisa, em relação ao qual você não tem autorização para usar. E essa pessoa portava, até aparece aí na imagem, uma carteira preta com o brasão e o nome dele, e ele foi autuado também por esse delito, contra a fé pública. Ele se apresentava como militar ainda? A gente acredita que ele possa se apresentar. E aí, só para a gente finalizar, então, como é que fica a situação dele? Ele já havia sido preso, voltou à delegacia para buscar os objetos que ele queria, com arma, ostentando, debochando. Aí foi preso, então, pela segunda vez. A quais crimes ele responde? Ele havia sido preso temporariamente pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa na semana passada. O prazo da prisão expirou à meia-noite da segunda-feira, de segunda para a terça. Menos de 12 horas depois, ele compareceu à delegacia armado e portando aquele documento indevido. E foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e um crime contra a fé pública, cujas penas somadas dão mais de 10 anos. E também foi solicitada a prisão preventiva, porque, assim, alguém que vai armado para uma delegacia é uma pessoa que oferece risco para a sociedade. Ainda não sabemos se ele ficará mantido no cárcere, mas a parte da polícia civil foi feita e é o nosso trabalho ou o que a gente tem que lidar diariamente. É um absurdo, né, gente? Respeita, respeita a nossa polícia, que não está aí brincando, não. E vai ficar na cadeia e tomara que fique por muito tempo.